Alô, Terezinha! Está começando mais um glorioso connection. E sim, estou de volta. Disseram que eu não ia voltar. Quase acertaram, porque eu quase não voltei realmente após ter substituído aqui brilhantemente pelo nosso diretor Vitor Bustamante. Palmas para o nosso diretor. Tomou rivotril e teve que fazer análise para poder vir para a frente das câmeras. Mas deu tudo certo. Bom, semana passada fomos derrubados pelo sistema, mas estamos mais fortes do que nunca aqui. Essa música da Pitch, né? Ganhamos os nossos primeiros haters. Foi uma experiência, né? Aqui, desde. Bom, dane-se. Boa noite para todo mundo. Não deixe de curtir a live, se inscrever no canal. Compartilhe aí para todo mundo que a gente vai bater um papo muito legal hoje. Boa noite, Gustavo Chaves. Ah, boa noite, viu, Bento? Estou muito feliz de estar aqui hoje. Muito mais feliz também. O que que deixa tudo mais feliz? O quê? É uma vitvipa. 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 Né? 3 Monks B, é a nossa apoiadora aqui. Cupom glorioso, entrega para todo o Brasil e você ganha 15% de desconto. Beleza? E só lembrando, ó. Pix, mandou Pix, está aqui na tela. Beleza? Superjet também. E aquele mesmo esquema, cinco reais para cima, a gente lê a pergunta e todo Pix, não importa o valor, que você mande, vai estar concorrendo a esse kit aqui com o boné e a camisa. Beleza? Uma pergunta, a gente vai sortear o boné separado a camisa ou a pessoa vai ganhar o boné e a camisa? O kit, é um kit. O kit. Então, ó, manda Pix, manda superchat aí e... Que bom. Vamos começar, vamos começar. Vamos sim. Bom, tem muito papo para a gente bater hoje, até porque temos aqui um ator, diretor, escritor, poeta e principalmente botafoguense. Estepano Assessiano. Olá. Maravilha. Gostei. Os cinco primeiros minutos eu não entendi por... Ninguém entende, né? Como o sistema foi derrubado porque os highters e não sei o que voltamos e tal, mas foi bom e legal. Eu senti que eu estou entrando numa área misteriosa. Ô, Estepano, é porque a gente passou por alguns momentos mas o Chagas não quer lembrar então a gente vai seguir em frente aí está tudo certo. É, Chaguinha que está aqui estou com a pena e eu não sei o que foi mas estou com a pena. Obrigado, obrigado. Que bom, que bom. Estepano, me diz uma coisa. Você é goiano, né? Goiano. Goiano. Goiano do pé rachado como diz lá em Goiás. É da onde? Cristalina ali mas fui criado em Goiânia, né? Desde pequeno ali em Goiânia mesmo. E como é que torcedor do Vila Nova se torna o Botafogo? Você não é torcedor do Vila Nova? Nunca torci para... Lá eu torcia para o Campinas que era um time era o Santa Rita era do meu bairro camisa da seleção brasileira canarinha aquela que o uniforme era lindo eu vivia lá no campo vendo passando ajudava o roupeiro morava na minha rua o goleiro que era o Orlando passava lá me dava carona na bicicleta eu ia ajudar a tirar lama da chuteira passar sebo na bola de cobertão naquele ambiente de vestiário de futebol que é para a cabeça da gente é assim então era esse clima no futebol aí depois meu time acabou Campinas fizeram várias fusões aí acabou aí mas logo em seguida rapaz eu nunca torci para mais ninguém aí logo em seguida mesmo eu já comecei a lá a distância mesmo a ser Botafogo de longe né mas mas por que a ligação vendo cara não era vendo nem tinha e muito difícil eu ouvi eu tinha um amigo nosso lá que eu chamava Vivi ele era fluminense ele era o único cara que tinha dinheiro e tinha um rádio grande de não sei quantas faixas eu adorava o Vivi o Vivi não tinha uma perna ele ficava e ele o irmão dele era um grande locutor esportivo e tal e ele ficava com rádio ouvindo o jogo do fluminense e e eu achava eu gostava porque era o seguinte ele quando o outro time contra-atacava ele tirava o som você entendeu a galera ficava ouvindo vai até quando ele tirava o som ele ficava ouvindo quando o fluminense atacava ele aumentava e eu gostava dele ele era meu amigo então comigo ele sempre fazia uma concessãozinha especial deixava eu ouvir uns ataques do Botafogo e tal mas o o que me me fez até agora eu me lembrei muito com esse negócio de álbum de figurinha que ficou uma onda aí na copa de novo tudo fácil agora você tira assim cola a gente tinha que fazer goma arábica até eu pregar era que eu tenho por incrível que pareça as copas são vivas de 58 assim eu tinha 5 anos mas tem muita lembrança assim no nicho mas muita muita lembrança na memória e de 62 muita mesmo muita aí e tudo ouvindo no rádio e paralelo a isso eu os álbuns de figurinha realmente quando a primeira vez que foi ter álbum de figurinha Rio-São Paulo que era dos times do Rio-São Paulo eu quando eu vi o time do Botafogo eu tava tão identificado já com a seleção brasileira e os jogadores do Botafogo que eu falei pô esse time aqui é o da seleção brasileira na minha cabeça foi essa associação aí nunca 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 mais graças a Deus eu nunca mais me interessei por por ninguém mais o futebol a não ser meu segundo time e olha lá é a seleção brasileira às vezes só todos pro Botafogo uma família tinha alguma alguma relação eu que influenciei a família toda é todo mundo sobrinho mãe todo mundo aí acabou virando Botafoguense mesmo até por amor a mim por amizade então também pessoal eu ainda fui daquela época seu pai também a gente era o Busa querido Busa Ferraz que eu vi muitas vezes pequeno com ele no Maracanã muitas e a gente ainda era daquele tempo não sei se ainda é assim hoje mas o humor variava a semana variava de acordo com o resultado do futebol quer dizer a gente imagina o quanto a gente passou anos triste chutando todo mundo mas eu tinha muito isso as pessoas sabiam mas depois eu era muito amor muito amor mesmo assim porque era uma era uma coisa engraçada que a gente perdendo perdendo e a energia aumentando né inclusive tinha um a gente brigava com aquele torcedor que ia vaiar o time xingar falar pô você vai quando está uma fase ruim a gente era 15 anos ruim não podia ficar porra então pra que você vem aqui não vem fica em casa o time que tem é esse o Botafogo que nós temos é esse e tem que torcer por esse aí até quando me perguntam qual o Botafogo o maior Botafogo de todos os tempos o Milton Neves a vez em 95 ele escalou que aquilo tem uma memória de elefante aí ele escalou o Santos de todos os tempos aí porra eu dei um golpe nele fatal eu falei pra você qual o Botafogo de todos os tempos eu peguei escalei o time que ia jogar contra o Santos naquele dia eu estou falando sério eu falei esse pra mim é o melhor Botafogo de todos os tempos é o que vai ganhar hoje do Santos foi demais você pegou uma fase ainda boa do Botafogo olha só você ainda pegou ali um final de peguei não quase não porque quando eu cheguei no Rio eu cheguei mais ou menos 69, 70 entendeu 68 ainda estava ali tinha aquela coisa aí eu já um dos primeiros decisão do Maracanã foi aquela aquela infeliz com o Fluminense lá do do gol roubado e tal e dali pra frente foi um realmente pô deu uma ziquezira que a gente demorou a sair dela foi seu primeiro jogo do Maracanã não eu tinha ido antes eu tinha ido antes primeira vez você viu o Botafogo ao vivo não foi não eu fui ver teve um não não lembro qual foi não porque quando eu cheguei me levaram pra ver um um jogo do Vasco e porque o tinha um ponta direita lá de Goiás chamado Luizinho que estreou no Vasco quebraram logo a perna dele ele voltou e tal mas era um craque de bola ia fazer um sucesso ele chegou a ser titulado do Vasco ela é do Atlético Goianiano aí falou vamos lá ver tem o estreia do cara eu me lembro que eu fui mas o o Botafogo assim o que acabou me marcando muito foi aquele aquele clássico do Fluminense até porque eu fui com duas irmãs e foi engraçado que quando a gente botou a cara puxaram minhas irmãs eu olhei e vi duas irmãs assim o povo passando ali de bom irmão que isso lá pra baixo eu fiquei ali em cima não tinha mais lugar acabei entrando num camarotezinho daqueles que era só um quadradinho assim antigo que era de uma família de tricolores só sendo tricolor fiquei ali me senti mal sair e fiquei rodando pô foi aquela aquela ali foi ruim depois dali pra se levantar de novo foi difícil foi muito difícil levou um tempo vinte só isso vinte vinte anos e por que que dava pra sentir o quão bom era o Garrinche o Newton Santos sem ver como é que como é que essa magia era transcrita ali por ter exposto no rádio era porque o Garrinche então ele encantava até quem tava narrando o jogo não tinha como né então ele ele você sentiu aquele frisson aquela energia ai Mané Garrinche que Deus aquela Mané Garrinche você ficava imaginando aí depois a gente via no cinema né quando você ia ver as matinês passava o canal sem assim aí pô a gente era onde você via as imagens né das pessoas dos jogadores o pessoal jogando então era porra o Garrinche era aquele negócio realmente era o cara que fazia todo mundo rir com a coisa que é futebol que não é bem a reação maior né então você ouvia gargalhada no cinema e gargalhada nos mais antigos sempre me disseram ele fazia o Maracanã rir como se estivesse num circo né de tamanho você vê que o Messi teve um lampejo de Garrinche e já ficou uma coisa de louco nessa copa levou quatro juntos é rapaz deu aquela pula foi lindo foi lindo mesmo foi lindo imaginando Garrinche jogando hoje em dia com essa quantidade de câmera que tem porque não fazer de imagem dele isso é um absurdo absurdo qual foi a sua primeira paixão o Botafogo ou o audiovisual o cinema primeiro eu gostava mesmo do Botafogo quando eu vim fazer cinema eu já gostava já vim com a paixão de goleiro qual é a prioridade pra vir aqui pro Rio foi ficar mais perto do Botafogo ou fazer cinema foi bom né foi bom chegar no no Rio de Janeiro o tinha uma identificação também com a torcida assim né assim de uma certa maneira é não só os intelectuais as pessoas jornalistas importantes eram torcedores do Botafogo como a própria a parte popular da torcida do Botafogo tinha um tinha um quê assim de de aceitação do do imigrante é como se a gente fosse a torcida dos Paraíbas porque tinha uma coisa assim que o Flamengo tava o Carioca malandro não sei o que o o Fluminense porque o Carioca da Elite o Vasco da Gama e o Botafogo tinha uma coisa assim que você que misturava tudo você via gente muito uma torcida muito de trabalhador de muita gente pobre de e tal e e aí isso também era era uma até hoje né você tem isso o Botafoguense ele não é um torcedor de ocasião assim ele não é é aquela né o cara falando o que que você é eu sou eu sou Flamengo não tem isso o cara fala que é Botafoguense ele ele tem uma identificação muito grande né com com o time e aí a gente também é é isso é uma coisa também muito relacionada igual o país né de tudo você tem essa paixão e muitas vezes você vê seu país sendo destruído ou sendo maltratado ou sendo mal administrado e tudo mas nem por isso você deixa de amar seu país o Botafogo a gente o Botafogo já sofreu muito com desmantê-los com ameaça de acabar o tempo todo não é cair só pra segunda divisão que aliás é outra coisa que depois mais tarde nós vamos falar porque eu até por ter já ido pra segunda divisão você sabe que qualquer um tem direito de falar o que quiser pensar o que quiser mesmo que seja grandes bobagens eu sou especialista em pensar em besteira bobagem então por exemplo eu tenho sonhos assim as utopias uma delas que mudasse o regulamento eu acho que todo time que caísse pra segunda divisão a comissão técnica que os jogadores seriam obrigados a disputar no ano seguinte a segunda divisão não precisava ser no mesmo time mas não você você tá aqui aí você é técnico você é comissão técnica você é jogador e você joga o time na segunda divisão aí só quem se lasca é a torcida e o clube e os caras se quiseram vão jogar primeiro não você é jogador da segunda divisão o seu time o Filipão ele jogou o Palmeiras na segunda divisão foi ser técnico da seleção brasileira você compreendeu? no mesmo ano foi ali no ano seguinte então eu achava que isso ia dar uma poderia dar uma uma acordada assim porque o cara que tava jogando ali ele tá falando cara, se a gente cair ano que vem é segunda onda pra todo mundo é segunda pro técnico é segunda pra comissão técnica é segunda pra todo o elenco isso daria eu acho que daria uma responsabilidade é maior disputava outro ano no ano seguinte podia ir pra onde quisesse mas pra gente não cair sozinho né pra gente não cair alguns jogadores são fiéis ficam né e tal mas a maioria não fica a maioria vai embora então é isso assim como eu também já fiz uma vez um decálogo de futebol que tinha um momento que o futebol tava tão estranho que eu falei pô, acho que tá faltando alguém falar algumas coisas que são difíceis de entender mas pra explicar melhor pros jogadores por exemplo toda vez que tiver uma pessoa com uma roupa igual a sua dentro de campo pode passar a bola pra ele ele não é não é inimigo não é crime chutar de fora da área não é multa de 20% do salário pra qualquer atacante que fizer falta do zagueiro puta o cara tá lá sem saber o que fazer com a bola o atacante chega e vai dar um empurrão nele na frente do juiz a falta resolveu o problema descanteio curto pode entrar nessa lista descanteio curto é uma das coisas mais insuportáveis do mundo é exatamente e acabar com esse delay que eu falo que a gente tem um atraso que eu acho que se reflete em tudo que deve ser de 5 segundos mais ou menos que é o tempo que o brasileiro perde pra passar a bola ele tem uns 4 segundos em que o óbvio tá ali na frente ele não faz o óbvio aí o cara olha tem um cara igual a ele com a roupa igual ele pega dá uma cavada pra cá olha pra lá olha pra cá e aí quando o outro o colega dele tá marcado ele fala toma filha da puta aí pô agora já era é um negócio de louco isso então se você vê que tudo que deu certo e que dá certo tem muito a ver com essa velocidade com que por exemplo quando você eu falo assim devia ser assim eu olho pra ali tem um cara do meu time tá livre se eu não passar a bola pra ele que seria o óbvio eu tenho que fazer em seguida uma jogada fantástica que vai mas pô o cara não faz o óbvio e depois passa o tempo e faz o óbvio de novo só que com atraso né então essas coisas assim aí isso às vezes você fica dá uma cansada dá uma certa canseira hoje também em dia eu sou um torcedor muito virtual né é não vai mais tanto é vai passando tempo é eu odeio o negócio dessa nova forma de vender ingressos eu adorava aquela que você chegava tomando cotovelado os 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 cambistas não deixando mas você podia resolver é resolver na hora se você queria ir ou não agora tudo que você vai comprar tudo que você vai fazer é antecipado pela internet quer dizer eles tiraram o direito do arrependimento você não né era igual coisa que eu falava que tinha muito que é festa de intera ah vamos fazer um negócio eu falava não entra em festa de intera porque pô hoje você dá o dinheiro e no dia não tô afim não mas eu já dei meu dinheiro lá eu vou lá comer o churrasco então isso é aí isso também já ficou uma vez eu comprei esses ingressos mas eu entrei mas eu sofri igual um turista mal ajambrado não é o senhor é ingresso é entrada é setor C setor D aquilo era tão fácil antigamente portão 18 portão não sei o que portão chegava entrava aí o o engenhão eu também não não me apaixonei porque realmente eu achei distante parecia que ele não dá aquele eu gostava muito fui muito a todos os outros todos campeonato carioca eu era apaixonado porque eu ia todos os jogos conhecia todos os estádios Niterói foi bom demais também cario martins foi um momento de festa e de dor ali mas foi bom foi bom era bom ver o time jogar lá Marechal Herves também naquela fase eu fui pô naquele tempo situação tava ruim né o Botafogo tava quase se lascando todo não tinha nem camisa uma vez um jogador me deu a camisa depois do jogo quando eu tava quase saindo lá fora o roupeiro veio pelo amor de Deus devolve porque vai desinterar vai desinterar a camisa era o Marcelo que era de Minas que jogou lá me deu a camisa dele quando isso? na época de Marechal 78 essa coisa do campo realmente ela muda muito a sua a sua relação com o jogo né a gente foi ver agora o jogo lá fora do Botafogo Crystal Palace no estádio deles a minha distância pro goleiro do Botafogo do Palace era eu pra você é impressionante era muito perto muito perto muito perto muito perto mesmo e muda o jogo vira outra coisa você tá jogando o Totó é muito louco e o deles ainda é muito mais perto quanto tempo de carreira já? rapaz eu fiz 68 anos agora 69 no dia 2 de dezembro e comecei com 15 deve ser 54 com 15 não faço nada na ideia alguém se puder fazer eu fiz com um vê o google aí 69 menos 15 54 54 é o que eu tenho beleza hein de corrida né de carreira de corrida de correr atrás do prejuízo e como é que começa essa carreira comecei no cinema mesmo pra primeira vez foi um filme que eu fiz Marcelo Zona Sul foi um filme mas você veio pro Rio já buscando a carreira de ator mas não nunca imaginei ser ator nada disso juro eu tinha outras outras ideias na cabeça e tal vim aqui por acaso e tal e aí cheguei aqui já conhecia minha irmã conhecia o pessoal que estavam fazendo teste eu falei eu fui por acaso lá fazer o teste até brinquei que eu sou bom de teste mas caralho depois o pessoal que me depois o pessoal se arrepende mas de teste depois o pessoal esse jogador de futebol que faz um teste arrasa do teste é contratado depois não joga nunca mais só jogou do teste tem o leão de treino o leão de treino o leão de treino bom foi meu caso não mas eu consegui aí por um acaso desse assim tá faz acabou eu fui lá ver o teste com uma amiga não faz aí eu fiz descontraidamente eu já era síndico já era já era brincalhão um menino era criado beira de campo pra assistir no jogo de futebol a gente aprende logo tinha o dom já é pra se sobreviver não tinha psicólogo não tinha ninguém pra sobreviver de bullying naquele tempo era bullying naquele tempo era sacanagem o cara foi a maior sacanagem comigo aí tinha isso eu descontraidamente fiz acabei passando nem era o perfil do personagem na verdade era Marcelo Zona Sul era um surfista cabelo parafinado eu nada era goiano tá magro você era o protagonista? era quem era o diretor do filme? Xavier de Oliveira depois eu fiz outro filme com ele aí um filme foi puxando o outro o Reginaldo Faria me chamou pra fazer o segundo aí foi fazer televisão aí depois você vai fazendo um trabalho vai puxando o outro né é televisão foi qual? a primeira foi Bandeira 2 uma novela é Bandeira 2 é onde quando eu conheci o Garrincha pessoalmente é mesmo? ele participou da novela Osmar Prado fazia um jogador que jogava no olaria que maneiro e o Garrincha tava treinando lá na rua Bariri e no dia vai ter a filmagem lá pra gravar e eu fui pra lá até o cara da produção eu falei você tá fazendo o que aqui? eu falei você não grava eu falei não, mas eu quero ir fui lá pra ver o Garrincha abaixei, ajoelhei e bechei os dois pés dele os dois joelhos que maravilhoso passou a mão assim ele falou não, não Garrincha você não você não pode falar que é fã de ninguém o mundo é que tem que ser seu fã eu abracei ele depois tive a oportunidade encontrei com ele mais de duas vezes ele era da a Elza Soares levou ele pra aquela LBA Legião Brasileira de Assistência ele fazia uns eventos e tal tinha uns casamentos comunitários eu fui lá ser padrinho ele tava lá também e uma vez indo pra Bangu ver um jogo do Botafogo parei num boteco lá que eu ia parando tudo que era boteco até chegar aí o cara falou olha quem tá aí quem tava tomando sentado em cima de uma árvore uma arvorezinha baixa com um copo de cerveja na mão um garrinho sentado de calção ele aí meu parceiro eu falei eu tô indo lá ver o fogão uma criatura muito eu tava me bebendo na árvore eu tava me bebendo na árvore era uma coisinha e conheci todos os outros depois Newton Santos né eu fui vereador no Rio de Janeiro eu dei título tipo nosso diretor votou em você ah obrigado não se arrependeu aí fui eu acho que eu votei também votou se não votou mente votei me lembro perfeitamente tá igual eu tava fazendo a peça do do Chacrinha aí o elenco inteiro eu era candidato na época o elenco conta comigo aí um dia eu levei o Chico Alencar lá pra assistir aí quando ele entrou no coisa pra cumprimentar aí veio todo mundo ô Chico votei você eu falei bando de traíra bom aí o Amarildo o Amarildo tinha uma é aquele Valdir Amaral quando ele até depois que o Amarildo nem era de Niterói né ele ele porque ele falava o Valdir Amaral o Garo Amarildo o garoto pobre de Niterói ele vai substituir o rei e ele não sei o que ele fazia porra gente o Amarildo se transformava assim pô de repente o cara entra e supri a ausência do Pelé mete dois gols e aquilo ficou assim pra mim também tinha um uma coisa conheci o Didi o Manga né o 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 Paulo César já toma mais que que tá por aqui Afonso Zagalo todo mundo é saiu com essa galera já já saiu com essa galera já já sim pra boate pra farra não não tá tudo velho né pô velho não mas na época não era naquela época uma coisa ou outra assim né rapazinha devia ser uma bagunça boa uma coisa ou outra a gente já fez as farras é ó bota ali escondido do patrocinador não é concorrente pode eu só bebo esses três monques mas hoje eu precisei mas hoje eu precisei maravilhoso hoje no começo de carreira você assim eu sou ator Chagas é ator ator né assume logo eu sou atormentado estamos todos aqui aliás aqui são até atormentados atormentados e atormentados o a gente passa uns perrengues assim às vezes em teste em televisão essas coisas teve no começo da sua carreira ou foi tranquilo não pra mim foi porque é logo inicialmente fazendo cinema assim um ambiente muito eu era muito novinho e tal e também era muito familiar então era tinha uma relação meio que paterna eu sofri mais quando eu entrei fui fazer a primeira novela porque aí era uma mudança muito radical né Chagas você sai de uma coisa quase que artesanal pra uma coisa industrial assim e tal e nem sempre tá todo mundo preparado depois adolescente ainda é é eu também você adquire uma vem uma eu fiquei bastante conhecido com o filme com o Marcelo é era assim tipo reconhecido na rua porque o filme foi um sucesso muito grande mesmo foi tão grande que quando eu fui pra televisão eles me anunciavam na televisão como o Estepano é o garoto de Marcelo Zona Sul mas aí a televisão é você vira realmente o você o o porcão da casa da banha a garrafa lá de Coca-Cola você toma tudo uma dimensão que você é muito conhecido aquilo quando você tá com 16 17 anos quando era meu caso você tá ainda buscando sua própria identidade sua personalidade dá uma misturada danada você começa a pessoa olha pra você você não sabe se tá olhando pra você se é artista antigamente não era Goiânia bonitinha a mulher olhava e falava tá me dando uma olha aí depois você já não sabia mais achava que tava agradando a pessoa não autógrafo hoje é pior porque hoje em dia quando você pensa que tá agradando a pessoa chega lá minha avó adora você você dançou baile de debutante com a minha avó com a minha mãe não com a sua mãe não com a minha avó falei não pô não pode ela falou não é que ela teve minha mãe com 16 anos e minha mãe nasceu aí eu falei não vamos fazer conta não foi isso mesmo dançou dançou com a sua avó que merda aí então isso assim é uma coisa que eu falo né agora a luta ela é constante não para você não tem garantia nenhuma eu digo que às vezes a gente é é sai a luta em busca do trabalho com toda a sua bagagem com toda a sua história você tá indo competindo no mesmo nível do estreante do de quem tá começando a carreira ninguém sabe eu terminei de fazer meu último filme agora esse final de ano terminei de fazer minha participação em 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 Cine Hollywood e fiz trabalhei bastante esse ano fiz várias participações em vários filmes fiz novela fiz isso fiz aquilo e cheguei ao final do ano agora daqui até o próximo convite até o que acontece eu não tenho garantia de absolutamente nada eu tenho que pedir a Deus reza muita reza tem que ter muita fé pra 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 saber que não vai trabalhar e tal e e aí fica naquele negócio o que que vai acontecer passa um mês passa quinze dias passa dois né e então é uma profissão ela ela exige que você tenha muita perseverança muita muita dedicação porque a sobrevivência dentro dela é muito complicada é claro que aí vai os estilos de cada pessoa tem gente que tem gente que consegue amealhar as coisas e aproveitar enquanto tá trabalhando pra guardar grana outros não sei o que outros não sei o que outros ficam preferem ficar sozinho no mundo pra não ter despesa que é realmente é meio chato ficar sozinho mas é mais barato e sem dúvida e então assim vai aí uns vão se dando bem outros vão se dando mal as coisas vão mudando muito rapidamente tudo muda muito rapidamente eu tava vindo pra cá pensando eu falei é a gente tem que estar aberto as coisas né as inovações muita gente me pergunta o que você acha se agora o Botafogo agora tem um dono não sei mais o que eu falo tudo na vida você tem uma tendência ou vai se transformar vai evoluir ou tudo vai se deteriorar então e hoje a gente tem que estar aberto assim pra o que é novo pra o que vem até porque é você o que vem pode ser muita coisa e e às vezes o que o que já tá deteriorando você vê que já não deu certo que não não esse modelo não tá certo agora tem gente que quer se colocar contra o novo aí eu falo mas a favor de que do que não deu certo do exatamente o que você acha do Botafogo eu falei tô achando maravilhoso entre entre ter a perspectiva de de construir alguma coisa de melhorar de ser um time de futebol de organizar as coisas e a perspectiva com a qual a gente tava convivendo vai acabar vai cair pra segunda não sei o que vai fechar eu vou apostar sempre nessa perspectiva de de transformação de que pode vir alguma coisa melhor pela frente né penso assim em relação a isso em relação a muitas coisas olha aqui quem falou quem imaginava que a gente ia poder tá fazendo isso aqui né não existe aí você fala você tem que tem que tá aberto e dar lugar e e e e ver que olha que coisa boa a gente sabe num canal de televisão o diretor ali sem prestar menor atenção caralho fazendo palavras jogando é é paciência é joga buraco trouxe um amigo que pô que tá vendo outra coisa e mas mesmo assim você vê tamo aqui tamo aqui fazendo um programa de televisão tão brincando meu diretor não faz isso não ele tá jogando buraco ele fica mandando os recados coisa que seria impossível pra gente imagina o sistema o esquema que você teria que fazer pra poder botar isso no ar né é novo agora tem quem vai usar pro bem tem quem vai usar pra nada esse lance da venda do Botafogo já que você entrou nesse assunto ainda tem a questão de ser um personagem interessante né o Texor ele é um personagem muito interessante de você ficar vendo com dinheiro com dinheiro com dinheiro com dinheiro interessante interessante é a SAF do Vasco é bem fria assim o cara tá na nossa pelo menos a gente personificou uma figura é mais fácil de você ter uma relação ele ter levado a menina pros Estados Unidos também me encantou aquela que joga bola Giovana que levou pra pagar escola levou a família quer dizer o cara tem uma visão uma visão humana que tá de acordo com com a gente né com a nossa maneira de ser de botafoguesa eu acho exato eu fiquei feliz com isso também é o que você tava falando eu? ele ia falar o que você ia falar eu ia falar olha só é que você falou que tem alguém assistindo? muitas centenas você tava presente lá nesse processo de deterioração do do clube você viu quando começou essa galera a tomar conta você viu o caminho errado que tava seguindo? cara eu acho que isso foi meio uma coisa meio generalizada em relação a clubes né você vê que os clubes do Rio de Janeiro Zona Norte tudo decadente tudo acabou foi muito clube que fechou existe um Tijuca Tênis Clube um clube mesmo clube acabou não dando certo esse tipo de associação porque ele vai ficando pequeno então você pega o clube o Botafogo é é um clube social ali de famílias tradicionais ou não sei quem que ficava só que pô esses times esses clubes viram times de futebol e pô e assumem uma grandeza é uma coisa enorme e que todo mundo é a paixão toma aquilo pra eles e e uma pequena elitezinha de uma caixazinha fica comandando aquilo é e e e muitas vezes de uma forma bastante elitista de não torcedor da porta pra fora era um pouco isso que acontecia na maioria dos clubes você pode ser torcedor vai lá pra arquibancada adoro você compra seu ingresso vai lá torce faz bandeira briga xinga pula mas aqui no clube não aqui pra frequentar a nossa sede social aí tinha sempre aquela aquela postura elitista né então isso aí é a tendência essa é uma tendência a levar a a decadência das coisas a não ser que você seja o country club que aí você pega um um grupo pequeno de milionários que consegue manter aquele padrão mas não você fazer uma coisa popular um clube né e você não ter acesso num um poder é difícil aí eu achei que isso aí depois eu era assim ela era algumas mudanças né no Brasil e algumas coisas foram ficando é tem muito a ver com a época da ditadura da decadência do Botafogo o Botafogo sempre foi um time que foi feliz assim na ele é mais feliz na democracia do que coincidentemente né ele não não tem muito triunfo né nesses momentos que então tinha tudo uma coisa mal ajambrada eu me lembro que eu me lembro que tinha algum pessoal da diretoria inclusive do Botafogo que era muito ligado à repressão nós levamos lá uma ocasião foi um grupo de botafoguenses que queria fazer os 18 do Botafogo não sei o que a gente fez um movimento pra ir lá ajudar e eu me lembro que o aquele Charles Moré chegou na reunião tarde mal humor aí virou e falou assim quero ajudar o Botafogo para de conversar cada um mete a mão no boca faz um cheque de 100 mil como se fosse assim é isso que faz o time não tem que ter conversa só que tinha várias personalidades pessoas pra ver o que podia fazer né lembro de muita gente até porque eu nessa ocasião eu eu até pedia os outros pra comprar título do Botafogo com medo do Botafogo acabar inclusive eu falo que quem vendeu o título do Léo Batista foi eu que fui abrigar ele você é corretor você é corretor eu falei Léo nós temos que comprar temos que virar sócio do Botafogo convenci a ele convenci várias outras pessoas assim até anônimos assim falava compra lá o título pra ajudar era o medo mesmo de ver que podia acabar eu sei que nós fizemos eu acho que até o o Busa devia estar junto também que nós fizemos um show lá no Murisco pra arrecadar dinheiro pro Botafogo aí porra show cantor você quer ir apresentando aí de repente porra tava falando no microfone ele falou alô o som aí eu olhei um cara tinha tomado tirado a tomada do coisa eu falei porra não eu pago o som não tem mais som assim não tinha dinheiro nem pra pagar o som que merda então era muita é eu brinco até o Léo Russo que deve estar nos vendo ele já sabe sempre gosta de de coisas falava assim eu comprava camisa do Botafogo de criança todo mês eu recebia meu salário eu comprava andava com as camisas no carro pra dar pra criancinha no sinal não sei o que porque eu pensava que porra é um jeito de porra se a criança vestir pelo menos não vai morrer era um medo muito grande era um pânico mesmo de ver o time acabar porque existia isso os times acabam os times acabam e e você via o Botafogo porra mal das pernas uma torcida fiel porém já desanimada também ninguém aguenta amar sem ser amado aí porra mas era muito assim mas e assim por volta da terceira quarta rodada a gente já tava fora de tudo o Botafogo era garfado teve um Botafogo e Vasco que o Botafogo precisava só do empate pra passar pra frente do campeonato carioca deve ter ido pro Guinness e o cara deu cinquenta e sete minutos não parecia a Copa do Mundo agora vinte minutos de acréscimo e se o Vasco não fizesse o gol tava jogando até hoje porque o Eurico não deixava acabar enquanto o Vasco não passava pronto aí o Botafogo então era assim mas ao mesmo tempo nós sempre tivemos uma coisa que eu acho bonito que o Botafogo sempre teve muita consideração com seus ídolos assim eles são são pessoas que eu sinto que mais do que muito mais do que em outros times são muito valorizados a vida toda até depois da morte mas a vida toda são as pessoas e nós sempre tivemos nos piores momentos alguém que era uma referência fosse o Rocha o Mendonça a gente sempre tinha um cara o Alemão tinha sempre um cara no meio daquela loucura toda que 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 tava ali que animava a gente né e e eu vi coisas bonitas eu já vi a torcida o Botafogo perder e a um jogo contra o Vasco mesmo a gente o Maracanã chovia pra caramba a torcida do Vasco começou ganhando tava indo embora mais cedo e a torcida do Botafogo ficou até o Botafogo jogou tanto 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 com tanto empenho com tanta dedicação e a bola só não entrou mas o resto tudo aconteceu e o time saiu o pessoal cantando e aplaudido era assim uma coisa várias várias coisas bem emocionantes assim não só nas vitórias mas também nos nas derrotas né nos momentos de dificuldade eu sempre fui muito frequentar aí no vestiário sempre é outros tempos é de chegar pra dar uma força vamos embora vamos pra frente vamos e tem uns momentinhos de glória também que ninguém é de ferro né é bom de vez em quando ganhar um título assim o Estepão o trabalho e o Botafogo já se juntaram na sua vida assim algum trabalho que você deu de cara eu enquanto podia tudo que eu fazia eu botei Botafogo todos os personagens que eu fiz em novela não sei o que era com o escudo do Botafogo no quarto era sempre era Botafoguense botava se tivesse o personagem tivesse carro eu botava o escudinho é mesmo já reclamaram não na época porque era era mais simples né hoje em dia não tem departamento de merchandising não sei o que hoje em dia ninguém pode a marca e não sei o que é mais complicado mas eu sempre que eu podia eu eu fui fui no programa da Hebe uma vez que era pra Indies que eu fui depois na hora do coisa eu abri tava com a camisa do Botafogo fiz uma peça de teatro uma vez que do Ziraldo esse banheiro é pequeno demais pra nós dois que no final o personagem era um guerreiro que saia de dentro com coisa camisa do Flamengo aí eu falei pro Ziraldo não é um personagem não sei o que eu falei tá bom aí peguei a camisa de cena levei na Dona Celeste uma amiga minha portuguesa costurei e peguei uma camisa do Botafogo e costurei por debaixo da camisa aí eu fazia a peça quando a peça acabava apagava a luz eu tirava e botava a camisa do Botafogo que agradecia de Botafogo aí o Ziraldo falou você não pode fazer isso você manda no personagem até a luz apagar agora eu agradeço do jeito que eu quiser que maravilhoso era muito bom era muito bom então era assim essa maneira de 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 uma certa maneira na medida do possível eu sempre acho que por isso que muita gente me identificava muito assim Estepã Botafoguense não sei todo mundo sabe que eu sou botafogueiro né e porque sempre que eu podia eu fazia isso porque era uma pequena contribuição que eu achava que eu podia fazer pra ajudar pra manter a chama a chama viva a estrela brilhando né porque cara acaba que é assim eu não sei poucas coisas na minha vida eu chegando com a idade que eu tô eu tenho poucas coisas na vida que eu tenho certeza a meu respeito uma delas é ser botafoguense uma das poucas assim que eu tenho certeza absoluta e que já transcendeu independe do do que que é o Botafogo eu não não tô ligado mais nessa entendeu porque pô eu vou ficar botando meu destino na mão eu gosto de ver meu time jogar eu pô a tristeza eu gosto de ver o Botafogo jogar de qualquer maneira eu gosto de ver quando você vê o time como tá agora se acertando e competindo um pouco pô te dá um te dá mais alegria ainda dá mais alegria mas eu o que eu quero falar é que eu não eu não vou ficar dependendo dos outros pra gostar do meu time eu não da diretoria disso daquilo daquilo outro nem dos jogadores tem uma hora que eu falo pô tem cara ali que passa que eu vou falar não pelo amor de Deus isso aí não tem não tem o rosto não tem o espírito não tem a cara do Botafogo mas tá aí deixa jogar e depois vai embora vai vir puxa a carro à frente dá vaga a outro vai vir outro que vai ser se a gente vai se identificar mais mas o meu amor eu não posso falar pra agora ninguém vai me impedir de ter aquela paixão de ver de sentir falta eu sinto falta porra a ponto de como é que chama aquele negócio quando viciado abstinência eu tenho abstinência quando demora demais o Botafogo jogar eu sinto uma falta eu gosto de ver gosto demais de ver o Botafogo jogar a gente tava falando a gente tava falando do início eu nunca estive tão ansioso de ver um time B jogar pra ser o do Carioca nossa senhora que saudade que eu tô no Botafogo parece que o Botafogo jogou a última vez há três meses é quase isso não é teve na Inglaterra faz tempo eu vi aquele o o abistoso lá foi divertido foi divertido passou na televisão eu não assisti mas é bom é muita paixão o Botafogo é gente que ouve e rapaz vocês estão quando eu penso que eu não vou dar presente é aqui pra você não sei se vai caber na verdade que absurdo que maravilhoso meu deus do céu obrigado que maravilhoso que bagulho absurdo de maneiro que maneiro tem o estepo no fumo obrigado obrigado de coração eu tenho uma medalha que é desse jeitinho um cordão com essa estrela aí como eu não podia dar medalha pra todo mundo eu fiz essa camisa e falei pronto maravilhoso pra eu guardar com muito carinho vou usar esse próximo programa vou usar e lembrando aí você de casa que se quiser mandar pix e superchat vocês estão correndo também há presentes pode concorrer também um livro aumentou o brinde esse que é pra você que vocês não leram apesar de que vocês dois prestem atenção que não tem figura não viu é só letra cuidado ah então me quebrou garimpo de almas aqui esse foi meu primeiro livro romance que eu lancei ano passado e tá aí bota aí no kit mandou superchat pix programa de hoje e o de quinta estarão concorrendo agora ao kit mais completo ainda beleza foi cacá de eggs que isso é botafoguense sim cacá podia vir aqui também né chama ele ele acabou de filmar agora Deus Continua Brasileiro lá em Alagoas terminou agora essa semana a filmagem ajuda a gente a fazer essa fonte afoncinho 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 vai vir aqui afoncinho vai vir aqui é apresado amigo afoncinho afoncinho é bom bom de conversa qual foi o diretor que você mais gostou de trabalhar falando em cacá de eggs e afins próximo próximo é melhor não citar não pra não ter problemas com imposto não claro não cada diretor tem uma característica é cacá por exemplo é uma paixão ele é uma doçura de pessoa é ótimo diretor mas muitos bons diretores muito bom muito bom tem uma turma boa de botafoguense né tem eu gosto mais sempre é rapaz o Paulo Mendes Campos botafoguense já falecido olha lá ele vai trazer a cerveja esse saca rolha fui eu que obriguei a comprar você falou quando você foi vereador como é que você chegou a entrar na política eu sempre gostei muito de política sempre sempre eu fiz política estudantil quando eu morava em Goiânia desde cedo eu sempre sempre tive até essa formação de vida mesmo sempre foi muito passei uma época ainda muito novo mas o Brasil tinha uma efervescência política muito bonita que não era essa política chamada eleitoral apenas não tinha uma política que era assim o Brasil tá procurando um rumo pra ele então tinha uma campanha pra erradicação do analfabetismo pô então você via a sociedade inteira mobilizada as igrejas os centros espíritas tudo cedendo espaço pra pessoa poder se alfabetizar e eu via aquilo e eu via que aquilo era política reforma agrária aquele bando de camponês ali com as suas inchadas indo buscar um pedaço de terra isso era política então a política pra mim ela sempre teve uma dimensão assim de um elemento de transformação pra melhorar a vida das pessoas e se pra melhorar essa vida das pessoas quando você pensa em melhorar a vida das pessoas você imediatamente pensa em igualdade você pensa em você não pensa em melhorar a vida das pessoas excluindo as pessoas você pensa incorporando as pessoas a um coletivo então a política pra mim sempre teve isso como é que o mundo se transforma e etc claro que no meio disso tudo você pode ter equívocos ideológicos imaginar isso eu por exemplo mesmo sendo um cara de esquerda comunista eu nunca compactuei com nenhum tipo de ditadura seja ela de esquerda de direita não eu só completamente a favor da liberdade da democracia da vida e isso tudo tinha um sentimento pra mim tinha um sentido então essa política se refletia na escola a gente queria melhores condições de ensino no nosso colégio então tinha um movimento no Grêmio e o que a gente reivindicava a gente reivindicava que pô não teve aula porque não teve giz porque o professor faltou porque nós queremos que o laboratório não tá tendo o microscópio quebrou a lente quer dizer era participativo então a política sempre pra mim teve essa dimensão com o tempo passado e etc e tal com tudo que aconteceu alguns amigos meus acharam olha você está plantando uma hora que você precisa participar mais ativamente se candidatar a um cargo eleitivo que eu não aí na primeira vez foi na constituinte porque eu era do PCB não do PCB não do PCB do Partido Comunista Brasileiro Antigo e a gente estava legalizado depois de anos da clandestinidade e resolvemos várias pessoas se candidatar a constituinte no Rio aqui não conseguimos eleger ninguém eu e o Modesto da Silveira tivemos aí passou falei não vou fazer até que apareceu essa oportunidade precisamos do partido nosso que aí virou o PPS hoje é o Cidadania estava sem nenhum vereador na Câmara e o Milani tinha sido quando era do PCB e tal aí vamos candidatar fizemos uma campanha assim bem legal acabei sendo eleito a primeira vez aí me candidatei fui reeleito né e depois exerci mais os quatro anos do primeiro mandato dois do segundo me candidatei a deputado federal fui eleito e fui mais feliz aqui como vereador eu hoje eu não sairia do Rio de Janeiro de novo para ir para o Brasil é muito legal é legal a importância do deputado federal é muito grande etc etc mas assim para mim eu fiquei você sendo vereador você no Rio você está bem mais perto das pessoas você consegue fazer mais a diferença você consegue ajudar mais a fazer a interferir está bem mais perto do que a legislar para o país todo porém sempre assim uma coisa que marca muito a minha vida você pode ter certeza inclusive porque há quanto tempo a gente está combinando para vir aqui e e e uma coisa você pode ter certeza é eu estou sempre pode saber que eu estou feliz quando eu estou fazendo alguma coisa que eu estou feliz com aquele momento quando é deixa de de ser feliz eu abandono realmente eu vou embora eu não eu não fico num lugar ali para então enquanto eu fiquei 10 anos com o mandato e fui feliz aí depois já no último eu já me desinteressei aquilo é gente boa só porque eu falei que não sei o que aquilo é que é só foi falar que era deputado e tudo aí ele já veio já mudou o tratamento ele quer esfalto eu senti aí é só com o vereador eu não posso fazer nada mas falaram aqui você não pode fazer nada disso mas falaram uma coisa que você fez aqui mandaram uma história teve uma vez no Moça Bonita que ele comemorando o gol do Botafogo jogou cerveja em cima de mim eu deveria ter os 10 anos aí eu abracei e comemoramos juntos que maravilhoso quem mandou? Free Mind TV Free Mind muito obrigado Free Mind espero que você não tenha se viciado em cerveja não era Three Monkeys não acho que não era Three Monkeys não era Three Monkeys que legal é Moça Bonita era demais aquele uma vez eu peguei um táxi pra ir pra Moça Bonita aí falei você sabe onde é o Moça Bonita ele não mais ou menos não tinha nem o Waze mais ou menos aí ele falou não mas eu acho eu falei não desculpa amigo eu tô atrasado tem um jogo Botafogo acho que era 3 horas da tarde que era o jogo naquela época começava lá aí eu pertei no táxi eu falei pô tudo eu sou de lá eu falei vambora aí fui no táxi aí o cara foi quando eu vi o cara era Botafoguense aí eu falei pô tu não quer ficar aí não pra ver o jogo ele falou pô de repente eu falei depois eu volto contigo ele falou não então tá bom aí ele encostou o táxi nós entramos pra assistir o jogo ó eu vou encontrar o pessoal aqui no tem um lugar lá que todo mundo vai depois do jogo já começou e pá pá bebendo Botafogo foi só alegria e aquele negócio e não sei o que quando o cara me deixou na barra era 11 e meia da noite ele falou assim pô foi uma das melhores corridas que eu já peguei mas não quero mais não me deu uma canseira então era isso pô Ítalo deu cima é olaria quando aquele ano que a gente foi campeão em 89 é o primeiro jogo quase sempre era com olaria na rua Bariri sempre parecia que o Botafoguense tem uma umas premonições assim aquele ano pô começou com muita gente de fora sem conseguir entrar tão lotado que tava o estádio eu voltei com o Afonsinho nesse dia gente eu assisti fui pra casa de um pessoal que tava ali quando veio o ônibus do Botafogo e eu para 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 aquela coisa de bêbado chato para aí o Espinosa fala até hoje que ele vive eu falei não esse pode entrar é fogo fogo vamos ser campeão abraçamos aí o o Espinosa falava pra mim ele fala que toda vez que ele lembrava do do Tito ele lembrava de mim que era ficou como uma marca na cabeça dele aquele aquele encontro e parecia que a gente adivinhava né que pô foi dando tudo certo aquele time ali ganhando um a zero tudo apertadinho não sei o que não sei o que até chegar naquela gloriosa final tava no Maracanã obviamente tava nos dois né que foi no domingo e na quarta né a gente foi campeão à noite na quarta-feira à noite e caraca rapaz eu me lembro que eu falei porra não é possível a raiva que eu já tinha do Zico né porra o cara tá saindo aí aparece uma chance dele bater uma falta ele volta pra bater a falta eu falei não 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 baixei a cabeça assim tinha um lugar no Maracanã que eu gostava de ver jogo lá em cima que tinha uma brechinha assim que ao invés de eu ver o jogo eu ficava olhando só o nosso goleiro então quando ele tava assim eu tava feliz quando ele começava a ficar eu falava ai meu Deus a falta do Zico eu não quis ver o Zico bater não só eu dei de longe ganhou fez esse gol foi muito bom aquilo você falou que o Spinoza eu olhava pra você lembrar o de 89 eu lembro muito de 95 tem uma imagem muito clara como é como é como é que foi a comemoração depois de 89 foi boa o jogo foi na quarta correto voltou quando pra casa eu falei eu falei eu falei que eu falei eu só tomei um porra na vida fui em 89 e até hoje eu só to curando a reta teve de tudo ali quando eu ah encontrei dentro do túnel os carros parados e peh 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 buzinando um carro com o Zico puta o Zico nossa aí eu abro aqui ele a dona Sandra dirigindo ela abriu assim eu só falei fogo aí depois aí vem aqueles torcedor mais altados eu sai 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 deixa o cara em paz que azar do cara parar no túnel tudo engarrafado tava tudo parado a PM me parou deu uma dura que eu não sei porque o cara nunca tinha tomado uma dura que o cara tirou os bancos do Fiat um Fiat tirou o banco aí eu olhei pra ele esse cara é flamenguista eu falei você tá procurando o que gol do Maurício você não vai achar aí quase que eu fui preso por desacato caralho aí foi foda que maravilhoso e o gol do Maurício e tem a história que pô também que saiu no jornal e tudo porque no domingo eu fui no vestiário e dei meu cordão de ouro pro seu Emil Pinheiro teve essa história ele disse Emil se eu dar tudo vou dar fogo ninguém toma meu cordão só que o cordão eu tinha ganho naquele mês da minha mulher que comprou pra pagar em 12 vezes só tinha pago a primeira e eu numa sede da fã daquele ali eu pá deu o cordão aí pô tava com um amigo que falou não vai falar nada não aí fui embora o jogo era na quarta o outro né o segundo aí toda a mina acorda acorda eu o que foi ela porra cadê o cordão cadê o seu cordão eu falei não acorda eu quero saber cadê o cordão eu tirei por causa do jogo mentiroso tá aqui no jornal você deu o seu cordão meu Deus peraí ela falou vai agora eu quero o cordão você não vai fazer isso comigo que moral que eu vou ter agora eu me separo de você aí eu falei ah meu Deus do céu deixa eu ligar pelo menos mais tarde um pouquinho não é agora é agora é agora eu liguei pro seu Emil você ligou pro seu Emil liguei pô claro né entre o Emil e meu casamento entre o Emil ah seu Emil eu liguei mas seu Emil era gente de melhor qualidade aí ele falou seu Emil ele falou já sei meu filho é o cordão eu falei não seu Emil deixa eu te falar ele falou olha aqui se você gosta de ouro você vem aqui que eu vou te mostrar eu tenho mais de 10 quilos de ouro então não é isso o seu gesto é que valeu eu falei não mas deixa eu falar pro senhor porque que eu tô ligando porque foi comprada a prestação minha mulher só pagou a primeira e ela tá aqui do meu lado tá falando se eu não recuperar meu cordão ela falou então você fala pra ela que você vai receber o cordão de volta mas vai ser na quarta-feira porque ele vai chegar e mais valioso que eu vou assistir o jogo dentro do gramado com ele no pescoço e vou te devolver um cordão campeão eu falei ah e agora eu falei pô falei pra ela tá satisfeita ela não só vou ficar satisfeita quando tiver na minha mão eu falei então tá bom aí pô não deu outra fomos pra lá aí campeão quando eu cheguei no vestiário aí me deu o cordão de novo me abraçou foi muito bom foi muito bom que história maravilha depois eu perdi o cordão e penhorei ele penhorei na caixa econômica porque tava precisando de um dinheiro não pude pegar foi meu cordão lindo eu pensei a gente tivesse perdido na vida não penhorou justo tem mais história com o Emil que era um personagem muito marcante eu gostava muito dele o inclusive eu o Zagallo que é um parceiro de cinema não o Zagallo jogador o Zagallo produtor mas os meninos a gente quase fez o filme sobre o 89 a gente começou a filmar alguma coisa só que não teve grana assim pra continuar mas a gente chegou a filmar o jogo e aí tivemos contato lá também levei eles pra falar com o Emil e o seu Emil ele eu me lembro porra a bola que a gente tava treinando quando ele chegou lá a bola era oval oval a bola de treino do Botafogo era oval isso ninguém era tudo bola velha porra a camisa que a gente tava usando era uma furadinha assim mas não era pra ventilar não porque era aquela parecida de saco de aninhagem mesmo que era mais barata porra aquilo não existia e eu conto sempre uma história que é verdadeira que eu tava lá e vi tinha o pessoal do juvenil novinho assim que saia entrava na Kombi pra ir fazer algum treinamento que era um pouco o garoto que bateu o pé assim na Kombi pra amarrar a chuteira aí bateu assim quando ele bateu assim furou tava podre a Kombi rasgou o joelho dele a canela dele aí porra o seu Emil ficou puto o cara ficou o que é que é ele assinou um cheque vai lá pega uma Kombi nova agora com o Botafogo dava sinal deu na hora na hora ali pra ir buscar uma Kombi quer dizer era um jeito de tá lá a Kombi até hoje ela tá lá ela tá lá no Nilton Santos eles usam e eu vou te falar um negócio não sei se é a mesma Kombi mas eu acredito que seja quer mais água? não, não a água é o menos o menos possível viu aquele negócio mandada pra internet Jesus falando porra nesse Natal é pra beber bebida alcoólica depois eu transformar a água no vinho pra ninguém ficar tomando refrigerante eu até já falei isso algumas vezes eu falo assim o pessoal é muito tem que fazer justiça as pessoas eu por exemplo eu acho que quando você fala por exemplo o Emil Pinheiro é determinante no momento em que o Botafogo teria tudo pra acabar naquela naquela ocasião teria tudo era o eu nunca tinha visto assim uma derrocada tão grande que tava em tudo de água abaixo a vinda dele foi muito importante e ele ele falava pra mim que o Castor de Andrade ele falou o Castor é botafoguense eu falei o Emil não exagere ele falou tô te falando fiz faculdade com ele o problema do Castor é que o Castor é muito vaidoso então ele sempre me falou isso o Emil falando do Castor disse que o o Castor falava assim Emil eu sou Bangu por causa da fábrica do tecido lá da família lá toda em Bangu sou Bangu eu eu como elite do Rio de Janeiro eu sou tricolor eu sou fluminense né meu time de coração é o Botafogo agora meu sonho entrar no Maracanã como presidente do Flamengo Jesus Castor ele falou que ele era vaidoso aí o Emil era só vaidade mas ele no fundo no fundo era Botafogo o Emil era bonzinho tadinho bonzinho sabe o que é bonzinho também? o que é bonzinho? WTL Seguros é bonzinho? WTL Seguros é bonzasse WTL você sabe por que fazer um consórcio? é o recado do nosso atrocinador quer construir reformar ou adquirir um bem ou serviço sem pagar juros o consórcio pode te ajudar nesse momento em que a economia apresenta altas taxas de juros e o crédito está bastante caro o consórcio é a melhor solução as parcelas cabem no seu bolso para comprar seu primeiro carro ou adquirir um imóvel estamos na entrada do Norte Shopping aqui no Rio de Janeiro passa lá e um especialista vai lhe atender e mostrar as melhores ofertas em consórcios e se eu não tiver tempo de ir pessoalmente o que eu faço? o que eu faço? escaneio o QR Code que aparece aqui na nossa tela aqui do Glorioso Connection preenche a proposta sem compromisso e eles vão te enviar uma simulação personalizada a contratação é toda online e garantia da Porto Seguro é isso nosso patrocinador S-W-T-L W-T-L Cínesis W-T-L você vai ter um Cínesis é o S do Cínesis é isso é bom mesmo consórcio é bom é bom começar o ano de carrinho novo para quem está duro então é uma beleza mas bom mesmo foi em 95 95 foi bom como é que foi? foi bom foi maravilhoso em 95 eu acho que teve alguma assim resumiria assim no meu histórico de 95 eu fui a Goiás Botafogo cortava um dobrado lá com Goiás era difícil que era do Goiás lá no Serra Dourada teve um jogo que eu fui que eu fazia Faustão ao vivo e Botafogo Goiás era no no sábado à noite e o Faustão ao vivo era no domingo e aí o Zezé o não sei quem que eu não sei quem era o alô na casa do era assim tinha o Zezé de Camargo o Luciano e o Leandro e o Leonardo aí tinha dois aqui no Rio no palco e eu lá ao vivo no churrasco na casa do do Túlio da casa do parente do Túlio e a gente ia fazer ao vivo aí eles falaram você vai pra lá pra fazer isso eu falei pô mas que porra vou fazer negócio na casa do Túlio no domingo o jogo é no sábado à noite pô se perder qual o clima de festa não mas você vai pra isso mesmo ganhando perdendo você ajuda animar e tal eu falei então tá bom aí fui fazer ao vivo de lá aí quando eu cheguei e encontrei com o Túlio antes eu falei Túlio pô fica tranquilo Goiano fica tranquilo amanhã é 1x0 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 gol de Túlio eu falei então tá bom não deu outra chegou de noite 1x0 gol de Túlio aí fomos para o abraço fizemos o programa foi bom esse foi um lance o outro eu fui para Belo Horizonte nós jogamos contra o Cruzeiro foi um jogo um dos maiores e melhores jogos Cruzeiro acabou ganhando de 4x3 se não me engano parecia essa decisão da Copa do Mundo agora era um empate você quer dizer que pô também foi e eu falo que lá foi uma consagração para mim porque por dois motivos um que eu fui socorrido pelo Aécio e pelo o Samuel Rosa do Skank isso que eles vieram me pegar na arquibancada já tinha uns até o pessoal do Cruzeiro é exaltado aquela máfia azul que é um pessoal meio enjoado eles são agressivos uns chuns agressivos lá que já estavam meio irritados comigo aí eu me lembro que eu passei no Maracu foi uma consagração no Mineirão eu com a camisa do Botafogo entrei errado passando no meio da torcida eu escutei artista viado eu não sabia meu nome não lembrava aí acharam melhor você quer ir você quer Samuel aí perdemos o jogo mas eu saí de lá mas tinha uma uma certeza uma convicção depois eu já estava eu estava em Búzios passando o fim de semana me despedida de todo mundo peguei e vim embora peguei o avião fui para São Paulo aí fiquei lá em São Paulo fui no hotel onde estava a torcida onde estava o time fiquei lá com eles fui para o campo com o time fui com no ônibus com a galera que está a assistir fui e voltei fomos campeões não é mole não vim para São Paulo para gritar campeão para fazer praia de paulista é o Rio Tietê era assim esses cantos aí fui lá na tribuna o cara falou não dá para ficar aqui com a camisa eu falei então não tem o menor problema pulei lá fui lá assistindo a torcida mesmo na arquibancada esse pessoal tem mania de quando você vai nos outros estados vocês te convidam para ir para a tribuna de honra mas não quero que você fique eu falo se não tiver ninguém com a camisa do Santos aqui tá certo mas tem gente com a camisa do Santos por que eu não vou ficar com a camisa do Botafogo na Bahia foi muito a mesma coisa tinha gente com a camisa do Vitória não pode ficar aqui de camisa eu falei não tem problema eu saio não, não pode ficar então tá aí ganhamos o jogo lá aí foi muito emocionante o espírito do Manga abaixou no nosso goleiro fechou aquele o Wagner agarrou demais aquilo ali foi igual esse goleiro da Argentina igual esse goleiro chegou alguém ali é acho que é a esposa do Chávez ah oi esposa do Chávez ele tá bem aqui tá tá aí tá bom meu bem prazer e aí cara foi aquele 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 furtúncio lá da volta né inclusive aconteceu um um lance muito curioso que o Antônio Rodrigues falou pra mim não você vai eu falei não eu não vou pra São Paulo o que que eu vou fazer em São Paulo Botafogo perder eu vou ficar lá de noite vendo o Santista comemorando Botafogo ganhar eu vou ficar fazendo lá de o que de noite sem poder comemorar é melhor não aí ele falou não vamos você vai gostar não sei o que você volta com a gente no avião eu falei bom assim então eu vou aí só que quando eu cheguei lá eu vi numa zona danada eu cheguei pelo Antônio ele falou não tem mais vaga no avião eu falei pô agora que você me avisa no aeroporto eu tenho uma dúvida sobre isso você tinha passagem as pessoas chamam passagem porque era tanta gente dentro desse avião que eu nunca entendi isso emitiram bilhete tinha? você tinha um lá na hora lá deram um pra um pra outro lá na hora no aeroporto na banda no coisa eles fizeram uma relação uma lista depois só que aí pô na hora eu saio maluco vou comprar uma passagem porque eu quero ir pro Rio aí tá a galera dos meus amigos jogadores tava todo mundo vem cá vem cá eu falei não peraí pô não tem vaga no avião fica aqui cara se você não for não vai ninguém a primeira greve geral que eu gostei foi essa greve geral aí fiquei lá nego pô não vai com a gente aí foi ver quatro cada um no banco lá dentro do avião eu também foi eu que liberei a bebida alcoólica eu falei era moça tem iogurte com poupa de mel e granola ela falou não eu falei então liberam esse pra todo mundo a galera é aí todo mundo mamando foi muito bom chegou aqui pô quase entrou na turbina do avião quebraram o vidro do aeroporto até o diretor do infra-aero foi demitido porque não teve a multidão a multidão invadiu a pista o piloto chega e fala como é que eu vou aterrissar me impressionou como é que o avião levantou com quatro pessoas sentadas no banco é mas não aí podia né não devia ter muita bagagem quer dizer tinha bagagem o piloto pediu as camisas pro Montenegro é famosa essa história se tiver umas camisas aí eu levanto um pouco isso cara que doida né cara isso cara aí chegou todo mundo mamado não mais ou menos aí depois é que foi pra sair pra sair a gente ia sair eu saí naquele negócio de cateter de cateter de levar comida pra alguém não tem um um negócio assim uma sanfona que bota aí a gente saiu por ali porque não podia mais sair porque a multidão a gente tinha tomado conta aí aí não me lembro mais aí ia puxar muito pela minha memória faz comigo você se lembra qual o dia seguinte que você se lembra terça quinta sábado não 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 eu lembro eu lembro só uma coisa eu me lembro que eu que eu que eu que eu ficava vendo onde ficava vendo onde vai passar o jogo que eu queria assistir de novo porque você não assiste o jogo na verdade a adrenalina é tão grande que você né você vê coisas assim que depois do jogo fala mas isso foi que horas que eu não me lembro fica cego e aquele jogo foi de muita mas de muita 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 como tudo Botafogo né mas você vê que as vezes eu fico pensando será que é só a gente não é não você conversa com as pessoas o tiro de 95 foi marcante tem gente que ganha título passou no dia eu falo é igual carnaval né você o pessoal fala você é samba eu falei sou pra caralho muitas coisas samba enredo eu sou samba enredo canta o samba enredo da escola que foi campeã no ano passado ninguém sabe ninguém sabe você faz uma roda pra cantar samba enredo daí a pouco tá todo mundo cantando na década de 60 70 até de 50 lembra de samba enredo tempo pra cá não se lembra de mais nada não lembro eu tava falando disso outro dia não lembra a letra não é marcante aí o cara falou você é saudosista eu falei com o samba enredo eu sou nossa senhora como eu sou era apaixonado pelo samba enredo hoje em dia tá difícil os títulos também assim algumas disputas elas elas também eram bem bem interessantes é nós somos saudosistas com 95 demais só que você vê aqui por exemplo nosso cenário tem sevenap ali sevenap ali sevenap ali foi a gente tava falando antes de começar né que sevenap foi foi realmente um momento ali um título e a marca tudo ficou ficou marcado incorporou ao uniforme como nenhuma outra exato cem anos a gente vai estar falando do sevenap na camisa de botão fogo foi muito bom mesmo foi muito bom dinâmica não quero só perguntar rapidinho recentemente você fez um dos grandes trabalhos da sua carreira que foi interpretar o chacrinha pois então o vascaíno chacrinha o vascaíno chacrinha já que você começou agora vai até o fim bota esse restinho aqui pra mim já ficou até aqui agora né é bota aí como é que chegou o convite pra fazer o chacrinha pra você meu irmão isso aí foi uma coisa assim da não bota 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 é acaba logo sem miserinha é porque aí eu não fico com a ilusão de que tem muito ainda aí eu bebo mais devagar que eu sei que é só isso e acabou vou até misturar com um pouquinho d'água quer mais água não o mínimo possível a água é o mínimo possível ele falou é camarada esse lance ah mas um livro é pra vocês tá um ler depois empresta são depois um e deixa eu te falar breve eu vou mandar pra vocês aqui o lançamento do meu do outro livro tá chegando tá lançando o livro o outro o segundo mas esse é bom também chama guia prático para inadimplentes inegativados maravilhoso pode até ter patrocínio do WTL aí WTL já sabe já pode vender guia prático eu ensino como é que sobrevive sem emprego sem salário como é que toma o dinheiro da mãe é um guia prático mesmo eu ensino tudo porque o cara precisa né aprender pra se virar como é que chama sobreviver pai pobre é destino sogro pobre é burrice aí você vai vai ensinar mas o eu tava trabalhando com uma andruxa já fizemos uns filmes aí juntos os penetras e tal aí ele foi convidado pra fazer um musical do da vida do Chacrinha lá pela aventura musical e tavam procurando um ator já tava com tudo armado produção e eles procurando ator 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 aí dizem que o reza a lenda né mas o o andruxa tá almoçando com a Fernanda Montenegro que era a sogra dele e tal a mãe da esposa dele o andruxa falou pô a gente ainda não conseguiu achar o ator pra fazer o Chacrinha não sei o que e a Fernanda falou pô você é louco o cara pra fazer o Chacrinha é seu parceiro só quem pode fazer o Chacrinha no Brasil não sei assim aquelas coisas que a Fernanda fala assim ninguém sabe de onde ela tirou isso e o andruxa me ligou eu falei não andruxa não pô tá equivocado porra é musical eu não canto eu não danço porra mal represento então aí eu falei não e eu sou péssimo eu não sei imitar ninguém eu tenho colegas nossos que são imitadores assim pô incríveis né o pessoal imita o outro com a facilidade eu falei não mas não é isso que a gente não quer eu falei não vai ser tudo confortável não sei o que aí ele falou foi a Fernanda que tá aqui que quer bancar o seu nome que ela disse que tem certeza porra eu falei então tá bom então vamos tentar e eu gosto demais do andruxa muita confiança com ele também aí cara fui lá participar desse processo assistindo muito nunca tinha visto coreografia com o elenco 30 pessoas e bailarinos e música e tal e eu tendo que fazer ali o chacrinha fui participando ao mesmo tempo se tem alguma coisa que eu possa dizer assim do ponto de vista que eu nem raciocinava isso um pouco mas eu sabia que que eu precisava com que fizesse que eu precisasse com que as pessoas acreditassem no Abelardo Barbosa mais do que no chacrinha porque se você qualquer ator que se fantasia pega a buzina bota a cartola e etc você olha você vai lembrar a figura do chacrinha mas tinha o homem o Abelardo e que a segunda cena do espetáculo ele aparece de cueca só a cueca e um bonezinho sem camisa aí eu falava se as pessoas não acreditarem nesse Abelardo eles tem que acreditar no Abelardo ele neurótico raivoso o contrário o paciente que ele era uma personalidade aí foi acontecendo isso eu fui fazendo aos poucos fui fazendo não procurei imitar não fazer voz cara e foi assim umas coisas assim que também acontece vocês sabem muito bem disso principalmente vocês dois que acontecem alguns milagres teatrais que eu chamo é um fenômeno eu tinha certeza também que foi um trabalho que desde quando eu comecei a conceber eu falei assim o personagem central de tudo isso se chama chacrinha é Abelardo Barbosa ninguém pode querer ficar à frente disso tem que ficar atrás disso todo mundo que estiver aqui tem que estar a serviço disso porque o que as pessoas estão com saudade o que as pessoas querem ver os que conhecem querem rever os que não conhecem querem conhecer é o chacrinha então você tem que ter essa humildade que é necessária em todo trabalho mas eu também fiz muito isso eu me abaixei assim eu me escondi atrás do do chacrinha e o chacrinha pra mim era um escudo eu era apenas como se eu estivesse carregando um cartaz mostrando pra todo mundo mas eu sabia que o povo não tava ali pra ver Estepan pra ver isso pra ver aqui pra ver nada o povo tava ali pra ver o chacrinha e realmente a reação foi assim fora do comum as pessoas quando o chacrinha aparecia no palco tinham as reações que eu nunca eu e muita gente falou que nunca tinha visto e começava a chorar outros gritavam pulavam não sei o que era um reencontro do chacrinha e que eu tive a graça e a honra de poder servir naquele momento como cavalo do chacrinha que maravilha e foi muito importante pra mim pra minha vida também foi um trabalho legal que ele ramificou né pro cinema depois pra TV fizemos no cinema fizemos na televisão e o musical era lindíssimo fizemos também durante muito tempo que legal que mantiveram você sempre no personagem isso é importante é porque não tinha outro também que é cara as vezes o ator faz o personagem no teatro e quando vai pra TV mudam aí dava até pra pedir aumento dava até pra pedir aumento o chacrinha era incontrolável né era um gênio um artista você chegou aí no programa dele mas fui também passei por lá rapidamente o problema é o seguinte o chacrinha ele na verdade é o seguinte ele só foi chacrinha porque ele ele lutou contra tudo e contra todos pra manter a personalidade dele ele não foi fácil pra ele ele brigou com todos os donos de televisão com todos os diretores de televisão do Brasil inteiro ele saia do auge do sucesso ia pra televisão fracassava voltava não sei o que mas ele queria ser ele queria fazer alguma coisa que ele acreditava então era muito importantíssimo uma outra característica que a música popular brasileira deve muito a ele mas muito mesmo muito mais do que do que agradece porque na televisão nunca teve ninguém com um programa de televisão tão eclético tão aberto a todas as ascendências eu sempre cito isso citei nas entrevistas e continuo falando não tem programa que saia Valdir que Soriano do lado entrava Caetano Veloso do outro que saia Nelson Neto do lado entra Gilberto Gil entra novos baianos entra todo mundo quer dizer tava todo mundo ali gerra dele tava todo mundo todo mundo Roberto Casas todo toda a música brasileira tinha tava no mesmo programa aos sábados e às quartas-feiras na casa das pessoas né não era segmentado então o Chacrinha contribuiu demais com isso de e revolucionário também você imagina um cara que se fantasiava todo dia você ficava assim ele vai vir de que vinha de noiva de enfermeiro falava de temas né Maria Sapatão 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 de dia Maria de noite é João o Sapatão está na moda tava falando bota camisinha bota meu amor hoje tá chover não vai fazer calor ele falou de sobre o uso da camisinha com mais eficiência do que todas as campanhas que o Ministério da Saúde fez ele liberou preconceitos e coisas então ele era revolucionário nisso né ele era era ele mudou a maneira de se fazer televisão antes de Chacrinha era a câmera parada igual o que esse diretor o pessoal para parar a câmera era tudo assim agora você imagina o seguinte aí de repente você tá fazendo um programa o cara tá bom a gente sai vai embora e volta começou a obrigar a nego se levantar pra porra pra acompanhar ele e chegar a enfiar o dedo na câmera e girar de foco fazer você vê a linguagem da televisão brasileira antes do Chacrinha e depois do que o Chacrinha chegou na televisão ele ajudou a mudar a concepção da maneira de se fazer programa de auditório no Brasil todo mundo desmou que atrás de uma coisa falando e agora com vocês vamos à noite essa noite improviso o Chacrinha era revolucionário nesse aspecto que privilégio ter interpretado esse personagem foi demais foi demais demais mesmo foi uma glória pra mim só pra gente terminar o nosso papo infelizmente agora que tá ficando chato pois é é sempre assim o Retiro queria que você falasse do Retiro que hoje em dia temos um ídolo nosso lá no Retiro o Manga o Manga o Manga é o primeiro jogador de futebol que foi já o pessoal do futebol tem muita vontade de fazer uma casa do jogador de futebol mas enquanto não sai eu coloquei lá também estamos à disposição pra ajudar porque afinal de contas o artista da bola é um artista né ele se apresenta pra plateia não tem como às vezes alguns conseguem mas é muito difícil eu falo que essa não adianta você ser filho do presidente do clube que o cara vai te escalar na ponta direita na ponta esquerda só não joga a bola tem outras profissões não que o cara consegue ficar enganando a vida toda ali atrás de uma mesa não sei o que e tipo o diretor aqui? não vamos parar de sacanear o diretor o cara é esforçado o cara chegou em cima da hora mas chegou melhor pingar do que secar afinal de contas mora em Copa Cabana longe deixa eu te falar um negócio e então o retiro dos artistas inclusive todos aqueles que puderem quiserem nós estamos no final do ano época de doar de ajudar tem que nos ajudar lá também a gente é uma instituição centenária ela hoje nós temos cinquenta dois artistas acolhendo as pessoas com dignidade ali as pessoas se sentindo em casa esse é o grande trabalho que nós fizemos no retiro foi recuperar essa autoestima de quem mora lá não é lá não é um depósito de gente lá não é um lugar de decadência ou de quem não deu certo não lá é uma casa de artista que num determinado momento da vida por uma circunstância ou porque está sozinho ou porque isso ou por causa daquilo ou por causa daquilo ou por causa daquilo ou outro está morando lá e está morando ali junto com os colegas com assistência assistência médica a gente teve depois de anos a Preventicênio deu para todos nós lá um plano de saúde coisa que era um sonho nosso e que está sendo realizado foi realizado com cinco estrelas então isso dá muita na idade a gente vai ficando mais velho essa questão da saúde vai atormentando muito mais né então você não pode ser inseguro você tem a a residência assistência médica tem é fisioterapia tem teatro tem cinema eu não te falei alô eu não te falei que eu estou dando uma entrevista eu estou aqui falando falando para o mundo e você me ligando o que é saudade não pode ficar por 40 anos de casado não pode ficar meia hora eu não sei se eu vou para casa não é minha mulher querida Desirê vou te mostrar aqui para o mundo inteiro ó tudo bem Desirê essa história do cordão é maravilhosa viu contei para eles do cordão do Emil que você fez obrigar eu passar vergonha não estou nada aqui está começando agora atrasou muito você vai lá para as 4 da manhã beija ai meu Deus começou cara mente ao vivo mentir ao vivo é diferente mentindo nem começou ainda como presidente do satédia ter o manga lá do satédia desculpa já fui o presidente do retiro ter o manga lá com o botafoguense então cara o Marcelo Gomes lá da do ESPN e tal que foi o cara que foi lá e tal acabou entrando em contato é eu até fiquei assim eu falei assim não pô ah o chapão quer botafoguense não é como se o manga fosse o manga é o grande goleiro do Botafogo o manga é goleiro do porro da seleção goleiro do Brasil de Recife do Rio Grande do Sul então e ele é um símbolo assim muito grande de um de uma época do futebol né então foi uma honra muito grande ter ele e há muitos anos as pessoas me procuram vários colegas é do futebol o Stepan eu falo vem cá eu posso ajudar o seguinte eu posso fazer uma reunião com vocês quantas vocês quiserem e mostrar o que que não pode ser feito se vocês querem fazer a casa do jogador de futebol que cada dia é mais complicado você fazer essas coisas você tá entendendo hoje você você tem o estatuto do idoso você tem ministério público com uma série de exigências exigências que eu acho perfeitas de serem feitas legais mas a gente ainda tá também num momento do Brasil em que em que a gente é passa por muitas dificuldades assim a gente tem várias legislações que elas são é perfeitas do ponto de vista da letra mas elas são suecas elas são suíças elas são finlandesas compreendeu é pra uma realidade que aqui o ótimo é inimigo do bom a gente quer que seja ótimo mas nem tudo você consegue fazer aqui você tá entendendo você tem que tem hora que você dá conta de dar uma canjica mas as vezes uma lei exige que a canjica não possa ser servida em copo plástico tem que ser em copo de louça de vidro e a colher tem que ser de aço inoxidável caralho e as vezes você só tem condição de dar uma canjica esquentada num copo de alumínio pra pessoa beber então o Brasil ainda tramita muito entre entre esses 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 polos então a gente no retiro faz o máximo pra alcançar essa possibilidade dessa perfeição eu sempre falei que meu sonho era ganhar ISO ISO 20 mil 30 mil sei lá o que e procuro adaptar todo o retiro mas muitas vezes a gente não tem grana tem que reduzir você é você é caro qualquer pessoa que tiver um idoso em casa sabe o quanto custa você botar uma pessoa numa 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 casa dessas de idosos cada pessoa é caríssimo até as mais simples custa 5 mil por mês 4 mil por mês e sem direito a muitas coisas lá nós damos 100% de tudo 24 horas por dia né as alimentações as lavanderias a roupa assistência segurança tudo então e sempre nessa faixa de 50 60 pessoas quando você imagina isso você fala pô se manter um lugar 20 é fogo eu vou te dar um exemplo a luz agora que a gente tá correndo a gente gasta 23 mil reais 25 mil reais por mês de luz tá entendendo a gente gasta 12 15 mil por mês de água você tem folha então você mantém uma instituição que você tem que inventar todo mês 120 140 150 mil reais pra manter aquilo todo mês um clube de futebol um clube de futebol vou fechar o retiro e contratar alguém por 150 e botar lá no Botafogo então fica assim você tá entendendo então é muito legal eu falo a gente busca quem mais nos ajuda é a sociedade como um todo a sociedade gosta do retiro tem muita gente muito grata apaixonada pelos artistas e saber que também ali nós somos todos artistas de um tempo em que era muito difícil você ser artista não era um bom negócio por isso que eu falo dos jogadores de futebol imagina quem é que porra por meu Deus em preço de mercado quanto valeria o Mané Garrincha hoje quanto valeria o Newton Santos quanto valeria o próprio Pelé por mais que se fale não ganhou 1% do que mereceu do que agora a vida muda os artistas hoje jovens atores estão na televisão estão na música não sei o que faz um leque cre 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 cru 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 e ganha dinheiro pra cacete não sei o que e o influencer e o cara que tem 10 milhões 50 milhões de seguidores e que não sabe exatamente o que que fez o que que faz qual é o histórico mas é um tempo novo um tempo moderno um tempo que as coisas estão acontecendo porém né nada disso existiria se essas pessoas não tivessem de uma certa maneira os pioneiros da televisão não tivessem nos ajudado a gente não estaria aqui hoje a internet não existiria assim como todo esse pessoal e eu falo que são pessoas que são numa época que é o que eu digo vende o almoço pra comprar o jantar ninguém sabe realmente não é uma figura de expressão não ninguém sabe o dia de amanhã dizia que fazer teatro é matar um leão por dia né então é ninguém sabe o dia de amanhã então a gente tem um lar uma casa em que junta todas essas pessoas e é mantida pela pela solidariedade pela coisa que o brasileiro no fundo no fundo tem bastante só precisa agora voltar a exercer e como é que faz pra ajudar? ah não sei não tô brincando depois você bota na semana que vem você bota retirosartido.org quinta-feira a gente põe a gente vai botar o link aqui na descrição vai botar aqui na descrição o link tá lá só clicar no chat também fixado só ir lá e vai ser com o mesmo diretor ainda? vai infelizmente esse ano o contrato a gente assinou com ele foi um acordo ruim até dezembro foi um acordo ruim é o tipo de sociedade que você faz quando tá bêbado e depois você percebe a cagada que você fez não bota a culpa na bebida se desmoraliza depois a gente sempre termina o nosso programa com uma dinâmica final isso é um espetáculo temos um abacaxi aqui não sei se você percebeu é uma homenagem ao troféu abacaxi vamos fazer o nosso troféu abacaxi aqui e você vai ter que dizer quem merece o troféu abacaxi ou quem merece ganhar quem vai comer bacalhau quem vai ganhar o troféu abacaxi então vamos nessa quem vai comer bacalhau e quem vai ganhar o troféu abacaxi é que irado tá é só um? não alguns dupla de zaga do Botafogo atual Cuesta e Adriel ah esse Adriel isso aqui é brincadeira merece o come bacalhau? não cadê só tem abacaxi aqui é bacalhau a gente não teve verba então tá Adriel nota 10 bacalhau pra ele? bacalhau usando coesta não não coesta também tá junto vai comer com a batatinha não coesta é bom também eu gosto dele Gabriel Pires Gabriel Pires vai comer o Gabriel Pires ele vai comer um bacalhau com algumas fatias de abacaxi maravilhoso ainda precisa mostrar né é pode ficar melhor vamos Junior Santos bom demais gosto dele me pegou no contrapé bacalhau 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 já é fim a bebê a bebê do papai suco de beterrala merece tudo já tá bom demais merece muito bacalhau muito bacalhau Matheus Nascimento bom saiba pro cacete Matheus eu vou te falar um negócio porra tem uma raiva me passa cada raiva eu gosto tanto dele cara essa turma do arquinho vou te contar um negócio preocupado tem que acordar acordar vai tomar um suco de abacaxi com gengibre e logo em seguida mas vai comer muito bacalhau que ele merece mas abre o olho hein ai meu Deus Tiquinho rapaz esse é o cão o cara é feio mas é gente boa né olha lá eu vejo um cara desse no meio da rua sai correndo olha lá por isso que quando ele pega a bola de costas ninguém se aproxima quando ele chegou no Botafogo eu falei que ele tinha cara de matador de aluguel pode ser o próximo filme Matador é com Tiquinho ou Sorário não mas é bacalhau bacalhau né bacalhau bacalhau com certeza e esse gosta de bacalhau não sei se merece bacalhau se vai comer sabe o que como dá pra ele é uma feijoada bacalhau já tá cheio o bacalhau ele já tá cheio de comer bacalhau ele é o próprio bacalhau ele é magrinho não ele é ótimo no começo eu fiquei meio grilado eu falei pô esse cara só serve pra ser administrador diretor técnico assim eu falei eu pensei esse cara não tem beira de campo ele não tem mas foi aquela aquela fase toda né assim tal até acertar um pouquinho hoje a gente percebe que ele tá dando uma cara ao time e etc e tal e ele é bom nisso ele é ele é bom nisso para que pô a gente tava conversando né fora do ar escreve bem pra cara entende muito é um intelectual é um Camões é um Fernando Pessoa agora o não ele é um poeta ele é um poeta eu gosto da da bandeira esse negócio também por exemplo que me grilou mas olha que coisa ele é funcionário do ele não é funcionário do Botafogo ele é funcionário do 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 João João Travolta e e e é bom que o cara fala não quem demite sou eu quem não demite então o cara tá trabalhando aos poucos vai conseguindo né e e o Botafogo como time como equipe tinha que ter uma coisa que não teve sendo assim que é vergonha na cara de não não ficar de sacanagem porque quando fica de sacanagem basta um jogo pra tá fora da Libertadores é um empate de onde não pode empatar e muitas vezes isso não veio por nada veio por falta de vergonha de empenho de dedicação de entrega você supera eu tenho certeza disso é uma coisa que a vida me ensinou mas é verdade as suas deficiências quando você não tem o nato o talento nato não sei o que tudo que você quiser é uma questão de treino de dedicação de empenho não que você vai ser o melhor do mundo não mas você vai ser bom demais a ponto de tá pronto então o futebol ele hoje antes de mais nada ele requisita das pessoas uma entrega muito grande 90 minutos não pode ter a ejaculação precoce que o Brasil tem faz um gol e já comemora já sai dando beijinho comemorando não pode é até o fim não tem nada mais certo e idiota do que o jogo que só acaba quando termina e tem uns que só termina bem depois que agora com o Val o cara ainda depois que acaba vai lá e expulsa então eu acho que o Botafogo pode chegar lá agora tem que ter isso aí mesmo não tem que passar pano pra ninguém isso é uma outra coisa que eu acho você tá entendendo você tem que é uma coisa curiosa você já notou quantas vezes eu vi na vida o seguinte o time tá jogando dois times aí o time tá perdendo o técnico vai e modifica substitui uma duas peças o time volta joga pra caralho ganha o jogo jogo seguinte volta a escalação que não deu certo aquilo que eles mudaram não mantém então eu acho que é uma coisa que o futebol precisa é vamos embora quem tiver melhor joga não tem nome não tem não sei o que e não precisa de muita coisa você viu com a entrada daquele menino na lateral esquerda ali o Marçal o Tiquinho Soares e os caras dois dois três elementos deram outra postura ao time do Botafogo o Botafogo começou a jogar como time como time de gente grande de homem de pessoa própria disputando o campeonato de adulto não é dente de leite porra então é isso e qualquer coisa o Botafogo entra em contato com o meu empresário que eu posso dar instruções de como é campeonato e servir a feijoada pro Castro é o Castro feijoada com pimenta ele merece Dorcésio presídio ele é bom é ele é bonzinho demais na cara dele ele é bom cara todo mundo elogia muito ele todo mundo fala que ele é muito sério eu não conheço ele assim muito proximamente mas é um bom presidente que tá conduzindo bem as coisas né tá muito bom tem que roubar sua mala ainda dia só pra quem sócio antigo até hoje eu fico pagando por isso que eu atraso vocês ficam cobrando piazon 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 e um com abacaxi eu não sei não cara o piazon ele me deixa meio incerto às vezes ele é o nosso mascote aqui do Glorioso Canete o piazon todo programa ele tá na nossa dinâmica final de algum jeito posso falar então piazon é o que é de melhor desse tipo esse é o cara pô é piazon é piazon o nosso sonho é que o piazon venha aqui então piazon pra ganhar o troféu bacalhau é só você vir aqui o piazon vem aqui eu juro que eu compro um bacalhau eu juro que eu compro um bacalhau é pra beber né porque arrumar uma garrafa de vinho aqui foi difícil vambora John Travolta ó John Travolta John Texson nota 10 mas tamo investigando sua vida pineapple ou codfish pra ele não não codfish codfish a verdade é que você adora abacaxi também tem cara de que usa bermuda e camisa com abacaxi ele gosta esses caras esses brilhos adoram abacaxi com certeza tem uma bermuda com abacaxi essa aqui é uma fruta muito especial né eu lembro quando o cara falava assim tem coroa e não é rei tem escama e não é peixe e sangra o cara fala porra o que ele fala assim porra abacaxi tem coroa e não é rei tem escama e não é peixe e o cara fala e sangra ele fala senta em cima com essa a gente tem muito obrigado essa saúde saúde pode se acha educativo também é rapidinho sensacional muito obrigado valeu a espera você vir aqui eu de todo coração muito obrigado a vocês duas pessoas queridas a nossa diretoria ali até a visitante aqui que vem buscar o marido senão ele não vai pra casa mas eu quero fazer também uma homenagem muito especial ao seu pai que foi um grande companheiro meu meu amigo Busa Ferraz e você não imagina como eu ficava feliz quando eu vi o Busa chegando ali no Maracanã com você pela mão pequenininho vestido de botafoguense e ensinando o filho a paixão e essa luz ele é um camarada muito 100% foi um grande irmão grande amigo eu tenho muito fico muito feliz por ele quando eu te vejo fazendo seu trabalho fazendo suas coisas parabéns mesmo de coração obrigado como é que termina o programa agora eu chamo o comercial tem que falar da porra do 3mon WTL Cinesis ali Cinesis WTL consórcio gente é isso muito obrigado pelo presença de vocês até quinta-feira muito obrigado a gente vai ter um programa especial quinta-feira especial de natal comigo de novo eu vim de papai noel exatamente perfeito ó versão e áudio link na descrição daqui a pouquinho já tá disponível e é nóis até a próxima tchau 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 tchau